Música 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 Amor Música Música Meu deseão é você Meu deseão é você Música Música Meu deseão é você Música Amor, amor, meu deusão é você, meu deusão é você, amor Esse é o paladão, menininho, é o paladão Amor, amor, meu deusão é você, meu deusão é você, amor Amor, amor, meu deusão é você, 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 meu Quero ser me vencer Você é minha paixão Você é o meu tesão Você é o meu tesão Você é o que me diz Quando eu repito Quero ser me vencer Você é minha paixão Você é o meu tesão Amor, apaixone Você é o meu tesão Amor, amor Eu sou o meu tesão Eu sou o meu tesão Amor, amor Meu amor é com você, meu amor é com você A minha vida é com amor